Para começar a comparação, o iPhone XS Max é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,7 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XS Max tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XS Max, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 Plus também traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XS Max foi lançado com o sistema iOS 12 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 Plus veio com iOS 11 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.174, o iPhone XS Max tem armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 8 Plus conta com bateria 2.691 e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone XS Max são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 8 Plus são a estabilização óptica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.